Rosério dos Teclados Era um casal se beijando na rua Pareceu até nós dois sentir saudade sua Quase não reconheci Até me assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o teu cheque recebeu Foi culpa da bebida É só recaída pelo amor de Deus Esquece Pensei que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continuiu cê está fazendo Cê vai beijando e eu bebeu Até me assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Por isso eu liguei Melhor esquecer Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continua o que cê está fazendo Cê vai beijando e eu bebendo Música 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 Cansei de se procurar De bater no seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem e te liguei Pra reviver a nossa história Você não quis se preocupar e me mandou embora Música Mas se der tempo ao tempo O tempo vai mudando O coração vai melhorando E vai parando de sofrer Nos fez sofrer A saudade já não me incomoda Tanto como me incomodava Antes dos primeiros dias Mas se der tempo, ao tempo, o tempo vai mudando O coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto Como me incomodava tanto nos primeiros dias Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Eu não sou afim de um relacionamento sério Pois já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar outra vez eu não quero O meu coração está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique Em uma balada no fim de semana Depois de uns beijos em uma sozinha de uísque A gente se entrega e acaba na cama É porque quando a gente quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito um animal ferido com medo Por isso tente me entender Não é que eu não queira você Só eu estou dando tempo pra não amarrar outra vez Eu não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Vamos descer tudo do jeito que está A gente se entrega pra depois se amar Ainda não posso ser seu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai decidir nosso futuro Se vai ser pra sempre ou é passageiro Por isso tente entender Não é que eu não queira você Só eu estou dando tempo pra não errar outra vez Eu não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Vamos descer tudo do jeito que está A gente se entrega pra depois se amar Ainda não posso ser seu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai decidir nosso futuro Se vai ser pra sempre ou é passageiro Por enquanto Por enquanto Vamos descer tudo do jeito que está A gente se entrega pra depois se amar Ainda não posso ser seu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai decidir nosso futuro Se vai ser pra sempre ou é passageiro Rosério dos teclados Tô voltando Tô voltando Pra você Quer saber Deu saudade Deu vontade De te ver Tô voltando Pra você Quer saber Deu saudade Deu vontade De te ver E esse dia de descesa, de vazio e de cerveja Eu confesso com franqueza, não me segurei É, você tinha razão, não gostei da solidão Sem você não vivo não e eu só chorei Tô voltando pra você Quer saber, deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você Quer saber, deu saudade, deu vontade de te ver Eu tentei ficar de santo, mas isso não foi bastante Me lembrava todo instante, me dá de cama A aventura foi loucura, madrugada, noite escura Meu desejo te procura, você é minha paixão Tô voltando pra você Quer saber, deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você Quer saber, quer saber, deu saudade, deu vontade de te ver O coração ficou doente, desesperado e carente Foi batendo lentamente, pensei em morrer Tô voltando pra você Quer saber, quer saber, quer saber, quer saber, meu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você Quer saber, quer saber, quer saber, quer saber, quer saber, meu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você Quer saber, quer saber, meu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você Quer saber, meu saudade, deu vontade de te ver Quer saber, meu saudade, deu vontade de te ver Você lembra quando eu te queria Você zombava de mim Hoje quem não te quer sou eu Já tenho outro amor, você pra me morrer Hoje quem não te quer sou eu Já tenho outro amor, você pra me morrer Não me ligue mais Me veja em paz Eu já tenho outro alguém, não te quero mais Você se lembra de mim Tarde demais Já tenho outro alguém, não te quero mais Eu quero que você me escute E entenda de vez Eu quero que você entenda Que eu já tenho outro alguém Você lembra quando eu te queria Você zombava de mim Hoje quem não te quer sou eu Já tenho outro amor, você pra me morrer Hoje quem não te quer sou eu Já tenho outro amor, você pra me morrer Não me ligue mais Me veja em paz Já tenho outro alguém, não te quero mais Você se lembrou de mim Tarde demais Já tenho outro alguém, não te quero mais Não me ligue mais Me deixarei em paz Já tenho outro alguém, não te quero mais Você se lembrou de mim Tarde demais Já tenho outro alguém, não te quero mais Já tenho outro alguém, não te quero mais Quem eu amo vive tão distante, talvez já não mais pense em mim Por isso eu estou sofrendo, bebendo e cantando assim Será que está sozinha, ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem As lágrimas banham meu rosto, um pranto de saudade e dor Meu Deus, se eu tivesse ao menos, notícias do meu grande amor Será que está sozinha, ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Que será que ela soubesse, da mágoa, tristeza e paixão Que está morando agora, dentro do meu coração Será que está sozinha, ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Que será que ela soubesse, da mágoa, tristeza e paixão Que será que ela soubesse, da mágoa, tristeza e paixão Que está morando agora, dentro do meu coração Não sei se está sozinha, ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Quisera que ela soubesse, da mágoa, tristeza e paixão Quisera que ela soubesse, da mágoa, tristeza e paixão Que está morando agora, dentro do meu coração Que está morando agora, dentro do meu coração Se está sozinha, ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Música Você não fala comigo, já faz mais de uma semana Também eu já estou pensando, que você já não me ama Meu coração não suporta, essa cruel solidão Vivendo assim tão apaixonado, eu posso morrer de paixão Eu quero fazer amor, mas você não quer saber Eu passo as noites chorando, com medo de te perder Eu faço as noites chorando, com medo de te perder Eu faço as noites chorando, com medo de te perder Eu faço as noites chorando, com medo de te perder Já tem mais de uma semana Já tem mais de uma semana, também eu já estou pensando Que você já não me ama, meu coração não suporta Essa cruel solidão, vivendo assim tão apaixonado Eu posso morrer de paixão Eu faço as noites chorando, com medo de te perder Eu faço as noites chorando, com medo de te perder Eu faço as noites chorando, com medo de te perder Eu faço as noites chorando, com medo de te perder Eu faço as noites chorando, com medo de te perder Com medo de te perder, eu faço as noites chorando, com medo de te perder. Eu tô deprimido e quase vencido pela solidão, pois a Sandra Carla arrumou a mala, me deixou na mão. Não sei o que faço, tô só um bagaço tentando sofrer, pra me consolar vou voltar pro bar, chorar e beber. Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, eu vou beber até cair. Vou beber, vou beber, vou beber, se a mulher que eu amo não der uma chance, volta pra mim. Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, eu vou beber até cair. Vou beber, vou beber, vou beber, se a mulher que eu amo não der uma chance, volta pra mim. Eu tô deprimido e quase vencido pela solidão, pois a Isabela arrumou a mala, me deixou na mão. Não sei o que faço, tô só um bagaço tentando sofrer, pra me consolar vou voltar pro bar, chorar e beber. Vou beber, 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 se a mulher que eu amo não der uma chance, volta pra mim. Vou beber, 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 se a mulher que eu amo não der uma chance, volta pra mim. Ela gastou meu dinheiro, mas eu tô feliz a vida. Ela não anda armada, mas parece uma bandida. Ela gastou meu dinheiro, mas eu tô feliz a vida. Ela não anda armada, mas parece uma bandida. O celular tocou, fui atender no banheiro. Isso é coisa de rapariga, me perturbando o dia inteiro. Manda mensagem de amor, e depois me pede dinheiro, e passa o dia no salão. Essa gastou meu dinheiro, ela gastou meu dinheiro, mas eu tô feliz a vida. Ela não anda armada, mas parece uma bandida. Ela gastou meu dinheiro, mas eu tô feliz a vida. Ela não anda armada, mas parece uma bandida. Ela não anda armada, mas parece uma bandida. Ela gastou meu dinheiro, mas eu tô feliz a vida. Ela não anda armada, mas parece uma bandida. O celular tocou, fui atender no banheiro. Isso é coisa de rapariga, me perturbando o dia inteiro. Manda mensagem de amor, e depois me pede dinheiro, e passa o dia no salão. Essa gastou meu dinheiro, ela gastou meu dinheiro, mas eu tô feliz a vida. Ela não anda armada, mas parece uma bandida. Ela não anda armada, mas parece uma bandida. Ela gastou meu dinheiro, mas eu tô feliz a vida. Ela não anda armada, mas parece uma bandida. Ô, borrazão! Chameca, menina! A coxa! A coxa! Rosério dos Teclados. Simbora, simbora, vaqueiro! A coxa! Eu brinquei com Mineirinha, Mineirinha foi embora. Me deixou aqui sozinho, tô sofrendo toda hora. A saudade dói demais, que até meu cavalo chora. É Rosério dos Teclados e Banda, é ao vivo! Ela desapareceu, não tenho notícias dela. Meu cavalo entrefeceu, sem ela na minha cela. Se eu encontrar Mineirinha, eu vou me casar com ela. Ô, borrazão! Já anunciei no rádio, falei pra meu locutor. Para anunciar ao mundo, o tamanho dessa dor. Mineirinha, esse vaqueiro, não vive sem seu amor. Sou vaqueiro apaixonado, minha paixão é verdadeira. Um vestido delicado, vou guardar a vida inteira. Quem vai usar ele um dia, vai ser minha linda Mineira. Eu brinquei com Mineirinha, Mineirinha foi embora. Me deixou aqui sozinho, tô sofrendo toda hora. A saudade dói demais, que até meu cavalo chora. A coxa! Ela desapareceu, não tenho notícias dela. Meu cavalo entrefeceu, sem ela na minha cela. Se eu encontrar Mineirinha, eu vou me casar com ela. Já anunciei no rádio, falei pra meu locutor. Para anunciar ao mundo, o tamanho dessa dor. Mineirinha, esse vaqueiro, não vive sem seu amor. Sou vaqueiro apaixonado, minha paixão é verdadeira. Um vestido delicado, vou guardar a vida inteira. Quem vai usar ele um dia, vai ser minha linda Mineira. É sucesso ao vivo! Pensa num vaqueiro apaixonado. Pensa num vaqueiro, só vive embriagado. Pensa num vaqueiro, tá virado. Deixei minha mulher pela vida de gado. Pensa num vaqueiro pela vida de gado. Pensa num vaqueiro, só vive embriagado. Pensa num vaqueiro, tá virado. Deixei minha mulher pela vida de gado. Ela queria cavalo pra minha vida. Queria que eu caísse do cavalo. Pensa na minha vida de gado. Fazer de novo cerveja e seus abraços. Mas como posso deixar a minha paixão? E desse jeito arranca meu coração. Olha eu nasci no mundo pra ser vaqueiro. E não quero deixar minha profissão. Se quer fazer amor, é só entrar no caminhão. Vem! Se quer fazer amor, é só entrar no caminhão. Se me quiser assim, se não quiser pode deixar. Forró e vaquejada sei que não vai acabar. Pensa no vaqueiro apaixonado. Pensa num vaqueiro, só vive embriagado. Pensa num vaqueiro tá virado. Deixei minha mulher pela vida de gado. Pensa num vaqueiro apaixonado. Pensa num vaqueiro, só vive embriagado. Pensa num vaqueiro tá virado. Deixei minha mulher pela vida de gado. Rosero dos Tecatos e Banda. É o vivo, meu vaqueiro! Pense no vaqueiro apaixonado, pense no vaqueiro só vive embriagado Pense no vaqueiro tá virado, deixei minha mulher pela vida de gado Pense no vaqueiro apaixonado, pense no vaqueiro só vive embriagado Pense no vaqueiro tá virado, deixei minha mulher pela vida de gado Ela queria acabar com a minha vida, queria que eu caísse do cavalo Deixa a minha vida ligada, fazer de novo seu beijo e seus abraços Eu só não posso viver sem minha paixão, e desse jeito arranca meu coração Mas eu nasci no mundo a ser vaqueiro, e não quero deixar minha provisão Se quer fazer amor, eu só vou entrar no caminhão Se quer fazer amor, eu só vou entrar no caminhão Se me quiser assim, se não quiser pode deixar, corral e baquejar Eu sei que não vai acabar Pensa num vaqueiro apaixonado, pensa num vaqueiro que só vive embriagado Pensa num vaqueiro que tá virado, deixei minha mulher pela vida ligada Pensa num vaqueiro apaixonado, pensa num vaqueiro que só vive embriagado Pensa num vaqueiro que tá virado, deixei minha mulher pela vida ligada Ô porrazão Eita porrazão, bota a prega do vaqueiro O vaqueiro ostentação, ele tem dinheiro É filho do padrão, do pazendeiro Tô no final de semana, vai pra vaquejada Gastar muito dinheiro e pegar a mulherada Chapéu na cabeça, bota estilosa Chico até na mão, a mulherada entoida Toda sexta-feira não quer saber de nada Pega os cavalos, vão correr na vaquejada Vai, 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 correr na vaquejada Vai, 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 correr na vaquejada Vai, 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 correr na vaquejada Gastar muito dinheiro e pegar a mulherada Vai, 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 correr na vaquejada Vai, 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 correr na vaquejada Vai, 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 correr na vaquejada Gastar muito dinheiro e pegar a mulherada Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo gringava que ele estourado Estourado em ouro, cavalo selado Mulher bonita, não pode dar o seu lado Todo mundo gringava que ele estourado A tope é boa! Baqueiro, ostentação, ele tem dinheiro É filho do padrão, do fazendeiro Todo final de semana, rapel da queijada Prestar muito dinheiro e pegar a mulherada Chapéu na cabeça, bota estilada Chicote na mão, a mulher alentóida Toda sexta-feira não quer saber nada Pega os cavalos e vão correr na zaguejada Vai, 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 correr na zaguejada Vai, 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 correr na zaguejada Vai, 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 correr na zaguejada Gastar muito dinheiro e pegar a mulherada Vai, 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 correr na zaguejada Vai, 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 correr na zaguejada Vai, 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 correr na zaguejada Gastar muito dinheiro e pegar a mulherada Esporado em ouro, cavalo selado Mulher bonita, não pode dar o seu lado Todo mundo gritava que ele estourar Esforado e ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo gritava que ele estourar É o sucesso pra recordar Não adianta insistir E novamente volto a sorrir Esqueça tudo o que falei O que você falou já esqueci Veja só quanta besteira Nós falamos ao brigar Você diz que eu não presto Eu digo que te detesto Tudo coisa sem pensar Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo o que eu quero Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo o que eu quero Não adianta insistir E novamente volto a sorrir Esqueça tudo o que falei O que você falou já esqueci Veja só quanta besteira Veja só quanta besteira Eu te amo Eu te amo Eu te venero Eu te venero És para mim Tudo, tudo o que eu quero Não adianta insistir E novamente E novamente volto a sorrir Esqueça tudo o que falei O que você falou já esqueci Veja só quanta besteira Veja só quanta besteira Eu te amo Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo o que eu quero Rogério dos teclados e banda Ao vivo Começou a vaquejada E a galera acompanhada Eu aqui sem você Quase madrugada E ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já decretado E quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo Acho que levei um zero Eu logo tô quem falou É zero boi Cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não A top é boa Simbora, simbora vaqueiro Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você, quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em que ter, eu até já decretado e quase toda mulherada Procurei novo amor, já que nada deu certo eu acho que levei um zero Eu logo tô quem falou Casário bom, cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não, paqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não, cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não, paqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não Ei, tá com razão